E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o áudio não vai estar tão bom Porque eu esqueci de carregar o microfone Acabou a bateria, tá aqui no bolso Então, tô gravando só com o áudio aqui mesmo do celular E hoje no Brasil é sexta-feira Dia 30 de junho de 2023 Aqui já é dia 1º de julho E tivemos aí, né? Como sempre, a sexta-feira Sexta-feira daquele jeito Decretada a ineligibilidade de Bolsonaro 5x2 Não conseguiram o 7x0 Queriam porque queriam Não conseguiram Baita tristeza, viu? Já acordei, já fiquei triste Já fiquei mais de boa, já fiquei triste de novo Já fiquei puto Engraçado, tem um monte de coisa na vida que eu acho que não Quando acontecer eu vou estar de boa Porque eu meio que já aceitei Tá louco Quando você vê lá 5x2 Dá uma tristeza Aí dá vontade de chorar Aí dá vontade disso Ah, Bolsonaro Bolsonaro O bicho é lenda, viu? O bicho é uma lenda Pra quem joga videogame Bolsonaro adquiriu mais um achievement Para quem é do esporte Bolsonaro conseguiu mais uma medalha Porque é mais uma vitória, né? Estranho seria se ele não fosse cassado Esse que seria o estranho Acho que só é mais uma prova De qual lado o Bolsonaro está e sempre esteve Acho Acho que é mais uma prova O bicho é Bicho é do caralho, viu? Não tem o que falar não Tá louco Tá louco Chegou lá daquele jeito Tocou o terror Com que foi tocando o terror? Teve o Abélio Não deu certo Tiveram nenhuma tentativa Rodrigo Maia Isso aqui Nada Nada E agora tá aí Ela não vai disputar mais a eleição Beleza Vida que segue Vamos ver Vamos ver qual vai ser Ah, o Bolsonaro não disputa Mas Bora ver, né? Vamos ver o que vai acontecer Ainda aí nos próximos anos Eu sei que hoje Já teve lei protocolada Para garantir a anistia de Bolsonaro Até o Ciro Nogueira fez isso Acho que o Sanderson também fez Fomos duas, na verdade E é isso aí Isso aí Desistir jamais 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 Eu não acho que o Bolsonaro vai O bicho gosta Ele gosta Ele gosta É só viajar Viajar para cima Para baixo Para o lado do outro Encontrar a população Receber carinho Amor Isso aí ele não vai parar nunca Isso não tem uma mínima dúvida Nenhuma 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 Ele vai continuar aí Perturbando Talvez não com a intensidade de antes Pô, que é uma coisa Você tá no Presidente da República Todo dia estão falando de você Mas vai tá aí Agora vão surgir aqueles abutres Tentando É... Tentando, né Pegar A direita para si Liderança da direita A turma do Chico Linguista Já tá lá no Twitter Já celebrando É isso aí É... A... Ah, meu Deus A menina lá Tem pessoal nome pra ela Mas A filha lá do Chico Linguista Acompanha o Doritos Já chegou É... Pequeno passo para a direita Grande passo para o Brasil Que agora vai dar pra criar Uma nova liderança Democrática A direita democrática Né Ô, Jesus Essa galera não dá o braço a torcer Jogaram o Brasil no buraco E ficam aí nesse papinho mole De... Ah, liderança democrática Né Não, liberal na economia Ai, ai, ai Bolsonaro já foi mais longe Do que qualquer Um Qualquer aventureiro Que já passou por aí Você vê que a geração Não foi minha geração mesmo Acho que foi Pelo menos aí Duas gerações antes de mim Já jogaram o Enéas Na lata do lixo O Enéas Você vê que hoje Nossa Nossa Senhora O Enéas estava muito À frente do tempo O Enéas estivesse vivo hoje O discurso daquela época Hum, mas tá louco, velho Tá louco Seria algo assim Fora do comum Realmente assim Sabe, romper com tudo Mas não tá Tem Bolsonaro Tem Bolsonaro Bolsonaro Continuou Tem aquela fotinha Dele com o Enéas Ainda na Câmara Enquanto o Enéas Estava vivo E foi indo E foi indo Foi indo Deputado dali Basclero Que ninguém dava muita atenção Ninguém botava muita fé Ninguém tinha muita esperança E foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Após 2013 2018 2018 Então nem se fala Nossa, foi Foi lindo de ver Se tem algumas coisas Que dá uma certa tristeza É no poder Ter acompanhado isso Localmente Eu vendo tudo isso Sempre vendo tudo isso De longe Sempre vendo de longe Quase como se fosse um filme Um bom filme Sabe Um bom filme de herói Como não tem mais Hoje em dia Essas porcaria Não Esse é bom É um filme real Super herói Aí Lá no final Como sempre Lá no herói O cara Estava quase Não vai Não vai Eita Aí rolou Aquela confusão Madélio Aí eu lembro A galera Já ir Relaxa aí Irmão Relaxa Que a gente termina A campanha Para vocês Já ir é foda Viu Puta merda Mas eu gosto Desse velho Nossa Não vou Me emocionar Mas enfim 5x2 Como todo mundo Já esperava Confusão no Twitter Muita gente Lamentando Vangardi postou Uma foto Do Jair Bem bacana Para você refletir Sem camisa Mostrando aí 4 anos A democracia De vocês Olha lá A cicatrizona Que vocês deixaram Essa é a democracia Democracia Da turma da Globo Mas beleza Vamos ver Vamos ver Eu quero ver Precisamente Essa turminha Da esquerda Que fica Cantando de galo Tá certo Que o Dilma Tá fazendo Tudo o que Eles querem Mas tem um Pra mim Que a turma Da esquerda Vai começar A entender Em breve Que o coração Tá fazendo Tá fazendo Sexta-feira 30 de junho De 2023 Até bom É um dia fácil Para lembrar No último dia A caçação De uma das líderes Da oposição Na Venezuela Ó Mesmo dia Quem copiou quem Essa pergunta Eu vi o twist Do Clínio Valério Falando isso Quem copiou quem Quem copiou quem Quem copiou quem Cláudio Dantas Foi outro que Fez uma postagem Interessante Falando o seguinte Que tinha muitas Outras ações Contra Bolsonaro Até mais robustas Mas segundo Cláudio Dantas Existe a A pressa De mandar um recado Para a política Que está acontecendo Mais algum recado Mais Que eles estão Eles não estão Se ouvindo Nem ouvindo o povo Acho que o todo mundo Já entendeu Relaxa aí Irmão Vocês estão Vocês estão Muito com pressa Ai ai O que mais O que mais O que mais Interessante Que eu vi Está todo mundo triste Normal do jogo Amanhã 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 Todo mundo vai estar triste Também Toda semana Todo mundo triste Mas rapidinho Acontece alguma coisa Para todo mundo Se animar Espero que Que Deus Conforte Bolsonaro Porque mesmo O cara Já sabendo O que ia acontecer Ele deve estar Puto da vida Mas o cara Deve estar Indignado Aquele velho Não tem jeito Deve estar Rapaz Movido Pela raiva Mas é isso Estou passando Um carro aqui Bonitão Espera que eu Passar aqui Vocês vão ver Rapidinho Carrinho Do velhinho É para esse velho Cheio de carro Esse velho Cheio de coisa Se liga aí Na caranga Parecendo Aqueles grandes Do passado Esse velho Tem muita coisa Ele tem Tem de idade Tem a caminhonete Ali Tem ônibus Tem caminhão Tem Outro carro Antigo Ali Eu não sabia Nem dizer qual é Mas Uma pegada Mais esportiva Tem trem a vapor O cara tem até Trem a vapor O cara é Tá louco Além do trem a vapor Tem Outro Esse daí Tem outra SUV Tem mais umas coisas Tem um caminhãozinho Ali também Outro caminhão O ônibus Fica ali na frente E ele está vendendo Aí a terra dele Difícil vai achar Já quem compre Oito mil metros quadrados Oito mil metros quadrados O cara não Quer ter um palácio Tá louco Isso era bom Quem tivesse dinheiro Para comprar Para manter a oficina Oficina elétrica Você manter os galpões Ali no fundo Manter a linha frente E tá louco Tá com o negócio Todo pronto Tem uma oficina gigantesca Com um estacionamento gigantesco Aí dá pra vender aqui Do rio pra frente Pra alguém E Do galpão Da oficina pra frente Tem uma casa também Que é dele Vende pra outra Fica com o lote do meio Mas é isso Olha lá O caminhão ali Só tá doida Dá pra ir lá Lá aqui Fica a cor do outro lado Mas é isso gente Ficamos por aqui Chegando Beijo e abraço 22 né Eu tenho o dedinho aqui Já tá A filha veio visitar o papo Mas é isso Falou E aí E aí